Desenvolvido pela T-Qualition e publicado pela Microsoft Studios no ano de 2016, Gears of War 4 conta a história de JD e Kate. Após o fim da guerra, toda a emoção do planeta Serra fora destruída, juntamente com os Locust e os Lambent, e agora, cerca de 25 anos depois, a população foi obrigada a se adaptar a viver sem as suas fontes de combustível e enfrentando poderosas tempestades de vento, onde como uma forma de tentar proteger a população, a coalizão criou cidades muradas e leis cada vez mais rígidas para os controlar. Não satisfeitos com essa forma de governo autoritário, dois Gears chamados de JD e Dell desertaram da coalizão e se uniram a um grupo que se denomina como Forasteiros, onde a sua missão atual seria invadir o acampamento do governo e roubar um aparelho de fabricação conhecido como Forjador, e, para tanto, eles contam com a ajuda da jovem Kate Dias e seu tio Oscar. Durante essa invasão, eles têm de enfrentar fortes tempestades de vento e o exército pessoal da coalizão formado por soldados robôs, mas, após conseguirem recuperar o Forjador, a primeira ministradinha aparece na sua frente em formato de robô e os acusa de estarem sequestrando seu pessoal, mas, antes que ela explique, o seu corpo é destruído por um veículo. Retornando para o acampamento dos Forasteiros, o grupo é excepcionado pela mãe de Kate, chamada Reina, e a explicam sobre o mal atendido com o Jim e que a coalizão estava vindo em peso por acreditar que eles estavam com seu pessoal cativo, o que significa que teriam de proteger os inocentes e fazer o possível para manter a sua posição e não os deixar avançar. Após lidarem com a investida, Reina fica furiosa com J.D. e Del por acreditar que eles haviam provocado o Jim, e, apesar de eles tentarem explicar a sua inocência, ela diz que eles conversariam mais tarde e pede para que eles se juntem a Kate para usar o Forjador e criar algo para recuperar a energia do acampamento. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto os três estavam completando sua tarefa, criaturas subitamente surgem do lado de fora e começam a sequestrar os habitantes um a um, onde eles somente não são afetados por Reina os trancar no armazém e ordenar para que eles se escondam e fiquem a salvo até a poeira baixar. Quando finalmente conseguem se libertar, todos sem exceção já haviam sido levados, onde J.D. recupera um pedaço de cristal presente nas criaturas e diz que por mais que Kate queira ir atrás deles, eles simplesmente não faziam ideia para onde as criaturas haviam ido, e, mesmo receoso, ele diz que a única pessoa que tinha certeza que saberia o que fazer seria o seu pai. Sendo assim, ele os leva até a residência de sua família e revela para Kate que seu pai não era ninguém menos do que o lendário Gear Marcus Fenix, o qual se encontrava recluso desde o falecimento de sua esposa Anya. E, apesar de Marcus ainda estar ressentido por J.D. nunca o dar ouvidos, ele percebe que a coisa era séria ao avistar o cristal que eles carregavam. Porém, antes que eles pudessem conversar melhor sobre isso, as forças da colisão comandadas por J.D. começam a invadir e destruir a propriedade. O que os obriga a pegar alguns equipamentos em seu arsenal pessoal e se prepararem para partir de lá e tentar descobrir o que estava acontecendo e resgatar os capturados. Após conseguirem despistar os reforços de Jean, Marcus os guia até um forte local, pois precisariam atravessar para chegar até as minas, onde o coalizão havia descartado os corpos sem vida dos loucos após a guerra. Já que ele acreditava que essas criaturas que J.D. e os demais chamam de Swarms possam ter alguma relação com seus velhos inimigos. Só que em meio ao seu caminho, o grupo se depara com estranhos casulos com o resto dos soldados de Jean dentro, o que faz Kate temer pelo destino de seu povo. Mas antes que eles possam se lamentar, percebem que algumas criaturas estavam seguindo através dos telhados e quando Marcus cria um plano de a derrotar, as coisas acabam saindo do controle e ele também é capturado. Sem saber o que fazer, os outros recuam até um lugar seguro e chegam à conclusão de que isso não mudava os seus planos e, portanto, deveriam continuar o seu caminho para seguir as criaturas até as minas para resgatar Marcus e os demais forasteiros que haviam sido capturados. A partir desse momento, eles passam a seguir a criatura que havia capturado Marcus, mas ao longo de sua jornada, percebem que muitos daqueles casulos estavam criando monstros ágeis e alguns estavam até evoluindo para uma versão de Swarming mais inteligente que são capazes de se comunicar e portar armas, além de muitas outras sub-evoluções. Após atravessarem grande parte da cidade e até umas catacumbas subterrâneas, o grupo finalmente chega até as minas e percebe que todas as criaturas estavam se dirigindo diretamente para suas profundezas, onde eles decidem utilizar o mesmo elevador, onde, anos atrás, os locustes haviam sido transportados e deixados para trás por seus corpos serem praticamente indestrutíveis. No entanto, em meio a sua descida, diversas hordas de Swarming começam aos atacar e o elevador sofre uma sobrecarga e é obrigado a realizar um pouso forçado, onde, apesar de eles sobreviverem sem grandes problemas, o seu transporte agora se encontrava destruído e em chamas, o que significa de que mesmo que sejam bem sucedidos, teriam de procurar um outro modo de escapar. Conforme avançavam cada vez mais para dentro das minas, o grupo descobre que o que eles mais temiam era real. Os locustes não haviam de fato sido extintos, ao menos não todos eles, e se encontravam ao longo desses anos evoluindo para seres denominados Sions e planejando seu retorno triunfal para se vingarem da humanidade. Com isso, eles conseguem seguir o sinal de rádio até o casulo onde Marcos estava sendo mantido, o qual, em um primeiro momento, parece se encontrar sem vida, mas com os esforços de JD, ele volta a respirar. E após se recompor minimamente, ele afirma que dentro do casulo estava conectado à rede dos locustes e que, infelizmente, todos os capturados do acampamento de Kate haviam falecido, com a exceção de sua mãe, que não estava sendo mantida em um casulo. Sendo assim, eles decidem que primeiramente deveriam ir ao próximo cemitério locuste para resgatar a mãe de Kate, e depois descobrir o que poderiam fazer em relação aos seus inimigos, estarem os utilizando para criar um exército. Onde, ao retornarem à superfície, Marcos afirma que eles deveriam chamar alguns reforços, mas os demais dizem que não haveria tempo para aquilo agora. Durante sua jornada, o grupo tem de enfrentar novamente tempestades de vento e hordas de inimigos, sendo assim obrigados a passar por uma velha represa, onde Marcos se lembra de já ter realizado uma missão oficial para a coalizão, e que muitos Gears haviam perdido as suas vidas sem que lhe pudessem os ajudar. No entanto, ao chegarem até o topo da represa, eles observam o tamanho do problema que estavam prestes a enfrentar, e percebem que realmente não conseguiriam sem reforços, decidindo assim fazer um desvio em seu caminho para irem até algumas torres de rádio e chamarem os reforços que Marcos já havia deixado de sobreaviso. Conforme avançavam, eles têm de enfrentar um Sion sem um braço, o mesmo que havia capturado Reina, e alegava que agora ela estava no lugar onde pertencia, porém, eles conseguem o derrotar, e Kate obtém a sua vingança pessoal. Posteriormente, eles chegam até uma cidade já muito abandonada, e são recepcionados pela projeção de Jean em um robô, onde ela finalmente percebeu que eles não eram os culpados, e que estavam enfrentando uma ameaça muito maior. Fazendo assim com aquela peça para eles recuarem até Nova Efira, e poderem traçar os seus planos, mas o seu robô é logo neutralizado com a chegada de mais Swarms. Com isso, eles chegam até a torre de rádio, e Marcos realiza a ligação, mas ainda tem de lidar com uma imensa horda de Swarms para esperar os reforços chegarem. E, ao fazerem isso, os aliados se revelam ser Augustus Cole, Damon Bard, e sua companheira Samantha Barney, os quais trazem duas imensas máquinas que seriam pilotadas por JD e Kate, e quando os demais abririam o caminho com um helicóptero equipado com mísseis. Conforme adentravam cada vez mais fundo no ninho inimigo, ele se depara com uma gigantesca criatura com tentáculos que emerge do subsolo, a qual em um certo momento derruba o helicóptero, porém todos saem com vida, e se aproveitando da hélice ainda em funcionamento, JD a utiliza para dar um fim definitivo ao seu inimigo. Sendo assim, eles finalmente chegam até o centro do ninho, e encontram reina muito fraca e acoplada ao coração da colmeia, onde, com as suas últimas forças, ela diz para Kate de que não iria resistir se fosse solta, mas que precisava sair de lá para descansar em paz, onde Kate pede para que os demais saiam para ela poder se despedir de sua mãe. Uma vez do lado de fora, JD a abraça e a conforta por sua perda, onde ela mostra aos demais que a sua mãe havia deixado apenas um estranho amuleto pertencente a sua avó que ela nunca havia conhecido, e Marcos então os lembra que essa batalha estava apenas começando, e pede para que seu filho leve Kate para um lugar seguro para ela poder descansar e se recuperar, pois iriam precisar dela. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, e se possível, compartilhe, que você me ajuda demais, então por hoje é só, e até mais!